Porque eu lido com estas questões desde pequeno, desde que tenho memória de mim. Aliás, as primeiras memórias obsessivas nem sequer são minhas. Foi a minha irmã que já as partilhou comigo, coisas que eu nem me lembro. E só aos 26 anos é que eu fui diagnosticado. Cá está. Exatamente porque não tinha ninguém com quem me identificava. E tinhas vergonha de falar. Tinha vergonha de falar, achava que era mania. Claro, era esquisito. Era esquisito. E quanto muito maluco, era só eu. Não havia mais. E descobri que afinal não, não é bem assim. E há um grande trabalho a fazer. E eu próprio queria facilitar isso para as pessoas que me procuram. Porque eu tenho muita gente que também me pede quem é o teu psiquiatra, quem é o teu psicólogo, onde é que eu posso ter mais informação, quem é que me pode ajudar. Portanto, o facto de ter aparecido esta fundação, esta associação, de estar a criar este movimento, para mim fez muito sentido. Tu e o Miguel entenderam-se logo, não? Ah, sim, sim. Colocámos o pau do lado e nós chegámos à conversa. Juntámos-nos os três num café e a certa altura eles estavam a falar, parecia que eram uma linguagem diferente. Os dois a falar um com o outro sobre a doença. Há questões diferentes. E eu assentava a dizer o quê? Há muitas que não são diferentes, porque eu lidei com muitas questões de contaminação. Eu cheguei a tomar banhos de duas horas, eu cheguei a tomar banho com detergente para a loiça, porque não era capaz, porque o meu desespero já era tal, que eu achava que se tomasse banho com detergente, despachava-me mais rápido. Mas, obviamente, aquilo é um processo... O problema era o outro. O problema era o outro, não é? Portanto, já tivemos... Ainda há pouco, há pouco, estávamos ali a falar de algumas técnicas de exposição que os nossos psicoterapeutas usaram. A técnica de exposição é a tal, é a tal... Enfrentar os medos, vá. Enfrentar os medos.